Eu não acredito que eu estou a gravar este vídeo. Vlogmas de 2018, dia 1. Eu não acredito, eu não acredito. Parece que foi há pouquíssimo tempo que eu fiz o vlogmas de dia 1, 2017. Vocês vão sentir que este ano passou tipo... Boa a correr. Eu senti grávida. Aliás, não, mentira. Eu senti que demorou imenso tempo. Porque quando uma pessoa está grávida, qualquer pessoa que já esteve grávida aqui a ver o meu vídeo, sabem perfeitamente que o tempo passa... Exato. O tempo passa, tipo assim. Mas pronto, a partir do momento em que eles nascem, passa bem rápido. Portanto, vejam só o que é que está a acontecer neste momento. O Matheus adormeceu. Aqui, isto é a hora. Normalmente ele vai a dormir. Ele faz uma sexta de manhã, tipo às 10. Ele adormeceu sozinho, já está a aprender a dormir sozinho. Espera aí. Espera aí, eu não vou te apresentar aí. Está bem, mas eu vou apresentar. Vais-te apresentar? Não. Queres essa responsabilidade? É indiferente, está cá. Olá a todos. Vlogmas das 18h. A Maria vai malhar. De certeza vai isto. Agora deixem-me só mostrar uma coisa muito curiosa aqui. Como é que estão os pés do Matheus. Este momento, vou mostrar. Espera aí. Quem é que adormece? Quem é que adormece com as meias assim? Mas pronto, eu sinto várias pessoas. Está com frio, com que lunes qualquer um é. Basicamente, neste momento, estamos no último dia aqui em Amarante. O meu pai nasceu aqui em Amarante. Por isso, eu tenho família cá. Por isso, muitas vezes, eu tento ir aqui e ver a minha avó. E viemos estes dois dias de estar aqui com os meus tios e minha avó. E nós ficamos aqui no hotel Casa da Caçada, onde nós ficamos muitas vezes muito bom. Hoje é o último dia, portanto, vamos voltar hoje para Lisboa. Ah, ok, então pronto. Isto era uma coisa que já queria dizer. Que é, este Vlogmas, eu vou tentar fazer o melhor possível para ter um vídeo todos os dias. Às vezes vão ver vídeos mais pequenos. Porquê? Porque a minha vida neste momento está um caos. Eu tenho muitas viagens agora em Amarante. Porque a minha casa neste momento, como vocês viram, não sei, no meu canal inglês, nós comprámos uma casa e as mudanças eram supostas ser agora, mas atrasaram mais uma semana. Pois amanhã. Exato. Atrasou mais uma semana e a nossa casa neste momento está toda empacotada em caixas. Por isso, eu vou tentar o meu melhor. Por isso, se houver vídeos mais pequenos, desculpem, mas eu vou mesmo fazer o meu melhor para todos os dias vocês terem o Vlogmas, tal e qual como o ano passado. E é isso, Vlogmas dia 1. Então Deus, Deus. Eu vou pô-lo à frente do espelho, vais ver. O caminho de Porto para Lisboa é obrigatório fazer uma paragem aqui na nossa loja Mãe Vá, digamos. Bye Bebé. Estamos aqui o Miguel e o Mateus no chão. A sério, isto é obrigatório. Quando vocês estiverem a voltar do Porto para Lisboa, parem aqui em Coimbra. Se já são aqui de Coimbra, vocês têm que visitar. E se quiserem vir para uma loja gigante de coisas de bebê, vai Bebé, já sabem. Então, é assim, são... O que horas são, baby? São 5 e 1 quarto. 5 e 1 quarto. Só se chegámos agora. Eu não sei o que vos dizer. Nós achávamos que a nossa casa ia estar pronta para fazer as mudanças na segunda-feira. As nossas obras estão incrivelmente atrasadas. Mesmo. Não tem sido muito fácil. E agora atrasou mais uma semana e nós já tínhamos tudo. Ou seja, nós quase não temos quadros. Mateus está aqui a brincar no parque dele. Mas vejam o nosso hall de entrada. Se vierem aqui para a cozinha, também vão perceber o estado em que está a nossa casa. Vejam só. Se eu quiser ter que tirar um talher... Não tenho. E hoje não é que temos um jantar. Por isso. Agora... O que vai acontecer é... Vamos, se calhar, tirar os essenciais das caixas. Porque isto foi feito enquanto nós estávamos no Porto. No Porto em Amarante. Ahn... Ora bem. O que nós vamos fazer neste momento é... Escrever as coisas mais importantes de nós termos à mão. Ou seja... Os talheres não temos. Portanto, temos de tirar os talheres, os pratos, etc. Só para esta semana o Miguel ter. Porque eu... Vou viajar desta semana. Eu não tenho nada nas minhas gavetas. Não tens nada. Espetacular. Pronto. Vamos montar isto para o Mateus estar entrecido porque ele agora está no parque. A seguir. Cena mais importante. Oh my God. É... Os Nossos Calendários de Advento. É assim que se diz? Sim. Os Nossos Calendários de Advento. Que eu tenho... Por acaso é uma coisa que está mesmo na minha cabeça. É super importante. Eu tenho uma da Nivea e duas... Uma para mim e uma para o Miguel. Eu encarregue-me sempre por todos os natais de tratar disso. De chocolate. O Miguel até tem uma de chocolate. Do campeonato de não sei do quê. De futebol. Super cool. Já vos vou mostrar. E portanto agora o Miguel vai querer falar comigo sobre o facto de não ter roupa em lado nenhum. Vamos agora ver se o Mateus gosta então do seu brinquedo novo da Ski Pop. Uuuu. Os pezinhos. Uuuu. 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 Vamos então passar... Já tirámos então os nossos pratos. Talheres. E alguma roupa do Miguel. Isto vai ser o vlog a se mais confuso de sempre por causa destas mudanças. Mas pronto. C'est la vie. Vamos agora fazer o momento do calendário do evento. Este ano temos este da Nivea. Depois eu encomendei este para o Miguel que é super giro. Vejam. É da Cadbury Dairy Milk como foi o ano passado. Só que desta vez Premier League Edition baby. Yeah. Mais manly. E depois o meu é da Lint Teddy Advent. Vocês sabem que eu adoro rostinhos. Portanto vamos então ter o nosso cimento. Já encontraste o número 1? Já. Está aqui. O que? Muito feliz. O que isto tem a ver? Não sei. O que é? Deixa-me ver ali. É um tornó. Um tornó. Para de tentar pôr sentido no calendário do evento. Ok. Tira os teus platikong. Eu também quero um. Uh. Isto é branco lá dentro. Oh my God. Estou tipo... Estou por hoje. Já não estás a reclamar. Uma coisa que eu não posso dizer o que é que é concurrência mas acho sempre bom. O ano passado eram velas. Eu por acaso não recomendo muito o da Yankee Candle que eu comprei o ano passado. Não gostaste? Não. Mas tudo em coma adorei. Agora vamos... Vamos experimentar este da Nibia. Este. Este como é tão grande. Ohhhh. Vou já usar. É o quê? Estou com os lábios tão secos, tão secos que eu vou usar. Ah mas isto é com produtos? Claro. Não... Vamos ver. La belau. Vai da louco. Vou já usar o dia 1 e a obrigada. Ahhhh. Tu não tens noção de como eu odeio o batom do senhor? Não gostas? Não. Ai eu gosto imenso. Ótimo. Ótimo. Agora vamos então para o meu squad. Só falta ter autástico. Que é a parte que a Maria gosta mais. Oh yes. Encontrar o dia número 1. Oh, meu Deus, porquê que eu não estou a encontrar o dia número 1? Se calhar porque esse advento acha que... Está de lado? Não. 7h20 a 7h21. Mostra. Pensa em quantas amores. Ah, está aqui. Está aí. Era impossível haver um calendário do advento sem número 1. Sem que número seja. E são bolinhas lindas? Não sei. Deve ser. Tira lá o plástico. Sabes que nunca comi. Linde. Oh, meu Deus. Como é que isso é possível? Mas tu preferes de comprar este? É incrível. Vou botar botar. Não, eu não quero. Come tudo. Nunca se pode. Não queres? Não, não quero, não quero. Muito bom. Não é nada. Não é nada. Muito bom. Temos os nossos convidados. Cabelinho do Miguel. Dani e Inês. Vocês já conhecem. Desde o ano passado. E desta vez temos aqui um membro. Um novo membro aqui. Dos nossos sentados. Chama-se Maria do Mar. É linda. Estupensivos. Oh, meu Deus. Pronto. A Maria do Mar acordou. E o Mateus está a sorrir. É um bebê. É um bebê. É um Mar gordo. É. Ai, meu Deus. Que amor. Ai, amor. É importante ver o primeiro olhar do casal. Mário. Ai, que gordo. Olha, Mateus. É tão gira, não é? É a tua futura namorada. Ai, é tão gordo. Mai, o que é que achas do teu noivo? Olha ela. Hum, não sei não. É tão coisa dela, né? Temos uma pequena fã. De friend! Eu acho que ela gosta muito do Rossi. Sinto que ela gosta muito do Rossi que eu gosto. Espectaculo. Bem, já a gente foi para casa. E são horas de dormir Estivemos agora a veres um bocadinho do Casados à primeira vista Aquilo é muito engraçado Recomendo verem Para se rir um bocadinho Aquilo é muito engraçado O Miguel está-me a mandar calar Porque o Matheus está a dormir E ele tem um sono leve Por isso Espero que tenham gostado O meu primeiro vlog é? Vlogmas E até amanhã Coração